Vamos construir um conteúdo também muito simples, que é o conteúdo denominado Single Choice Set, ou, se quiserem, questão única. Este exercício consiste em questões de escolha múltipla, em que a resposta correta é apenas uma. Vou dar um título, vamos fazer a primeira questão. Em termos de respostas, a primeira resposta será sempre a correta e, depois, uma resposta alternativa, que será a resposta incorreta. Podemos adicionar mais hipóteses de respostas, sendo que serão sempre incorretas. Pode ser apenas só uma questão ou então podemos acrescentar outras questões. Vamos acrescentar mais uma questão. Primeiro a pergunta, depois a resposta correta e depois a resposta incorreta. No final, temos o feedback que queremos dar dependendo da pontuação. Neste caso, temos duas questões. As respostas corretas valem um ponto. Temos várias hipóteses de pontuação, 0, 1 e 2. Mas, se permitirmos várias tentativas e se dissermos à plataforma Moodle para calcular a média, então temos mais valores possíveis em termos de pontuação. O H5P vai transformar estes valores depois em porcentagem. Então, nós podemos dar feedbacks. Vamos adicionar aqui um intervalo. Vamos dizer que de 0 a 49 podia ser melhor. de 0 a 50 a 100. Muito bem. Podemos trabalhar estes intervalos e os feedbacks de uma outra forma. Isto é um mecanismo transversal de várias atividades. Podemos adicionar o número de intervalos que queremos. Neste caso, 1, 2, 3, 4, 5 e clicar no botão que faz a distribuição dos intervalos. E podemos colocar os respectivos feedbacks. Temos depois algumas opções em termos de comportamento. A hipótese de após resposta a uma questão, se continuar para a pergunta seguinte, automaticamente. E qual o tempo em milissegundos que o conteúdo aguarda até passar à pergunta seguinte. Depois, aquelas opções transversais que já tínhamos visto. E aqui a percentagem que vai habilitar o formante a passar, guardar. Relativamente às substituições e traduções de texto que podemos personalizar, como já vimos no vídeo anterior. Guardar. Aqui está. O mar é azul. Sempre. Está incorreto. Passa automaticamente à seguinte. O mar é verde. Sim. Está correto. E temos a pontuação 1 de 2. Tivemos 50%. E reparem que as respostas incorretas não penalizam o formando com um valor negativo, como acontece em outros exercícios que vamos ver. Podemos clicar em mostrar a solução. Então, fechar. E podemos incluir o exercício na nossa UFCD, como foi mostrado no vídeo anterior. Obrigado, bom trabalho. Obrigado.